Encerramos agora a audiência pública da prestação de conta do terceiro quadrimestre de 2021 da Saúde, onde dezenas de viadores falaram, mais de uma dezena também de pessoas da comunidade, trabalhadores, usuários, que se apostaram aqui que realmente a saúde é um problema sério. Nós estamos com toda dificuldade de reformas, de reposição de medicamentos e materiais. Nós temos um problema com a resistência de serviços, que têm necessidade de receber já serviços prestados. E, sobretudo, uma grande reclamação aqui da assistência direta da população, seja em unidades especializadas para o idoso, como nós vimos, na saúde mental e na saúde local. São áreas difíceis de ver e nós precisamos melhorar. A comissão de saúde vai continuar cobrando, e mais do que cobrar no relatório. É que mude essa realidade nas unidades.